Olá, eu sou André Farias de Moura, professor do Departamento de Química da UFSCar e pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDEMF. Nós publicamos nessa semana um artigo na revista Nature Nanotechnology que mostra um dispositivo que é capaz de medir a polarização da luz. Soa um pouco estranho falar isso, mas, por exemplo, essa câmera que está gravando a minha imagem, ela tem dentro dela um dispositivo eletrônico que ele é capaz de absorver a luz e transformar isso numa informação de intensidade, de cor, e isso é o que vai permitir fazer essa imagem que vocês estão vendo e mesmo esse áudio que vocês estão ouvindo. O que nós fizemos é acrescentar mais uma propriedade, que é a capacidade de medir se essa luz é uma luz que tem um campo elétrico aleatório, como essa luz que está aqui no ambiente, se tem um campo elétrico que fica só numa direção, que é aquela luz que reflete, que o seu óculos ele consegue, o seu óculos escuro ele consegue remover esse reflexo, ou se é uma luz que a gente chama de circularmente polarizada. Por exemplo, aqueles besouros coloridos que quando você olha de um lado e do outro, ele muda de cor, a gente chama ele de dicróico. A luz que ele reflete é uma luz circularmente polarizada. E alguns animais na natureza, eles conseguem enxergar essa outra forma de informação. Então esses animais, eles conseguem ter uma percepção melhor de profundidade, de contraste, e isso evidentemente para eles é uma adaptação evolutiva, eles podem caçar melhor ou se defender melhor, dependendo do caso. Então o que nós fizemos foi desenvolver um dispositivo desse tipo. Já existia dispositivos assim usando metamateriais, mas a construção, ela era muito difícil, porque eu tinha que fazer um material esculpido em 3D com uma geometria muito complicada. E dependendo do ângulo que eu virasse ele em relação à luz, ele não conseguia mais medir essa informação que é a polarização da luz, a polarização circular da luz. Então o que nós desenvolvemos é um dispositivo extremamente fino, é uma membrana mais fina do que um fio de cabelo, é micrométrica. E ela é tratada na superfície com nanopartículas de ouro e essas nanopartículas são tratadas, e aí que está a grande questão, com aminoácidos. Um aminoácido chamado fenilalanina, ele se comporta como se fosse uma antena, ele é capaz de absorver luz. Então a gente conseguiu desenvolver uma nanopartícula de ouro bem pequena, 35 nanômetros, com umas 3, 4 camadas de fenilalanina na superfície, que fazem com que ela absorva luz circularmente polarizada de uma maneira muito eficiente. Então a gente consegue usar esse aparelho agora, esse dispositivo, para transformar a polarização da luz em informação elétrica. Isso vira corrente elétrica, e a gente consegue distinguir luz circularmente polarizada à esquerda, à direita e a linearmente polarizada, que é a mistura das duas. E isso tem um impacto muito grande, assim, não só porque a gente está começando a entender, por exemplo, como que esses animais que enxergam luz circularmente polarizada, como que funciona a visão deles, mas pensando em aplicações, se eu quero fazer um chip, interagir diretamente com a luz, sem precisar de um conversor de mídia no meio, eu preciso que esse meu material, ópto eletrônico, esse semicondutor, seja capaz de entender a polarização da luz. Porque é interessante ter luz polarizada nesse tipo de dispositivos do futuro, que a gente pensa em computação quântica, por exemplo. Se eu tiver luz polarizada, essa polarização é uma informação a mais que eu carrego na luz. Então a minha fibra óptica, ela consegue carregar informação com luz polarizada à esquerda e, ao mesmo tempo, polarizada à direita. Só que eu tenho que ser capaz de separar as duas, de entender as duas quando elas chegam no meu dispositivo. E é esse, talvez, o grande futuro que a gente enxerga para essa nova ideia que nós propusemos, essa nova tecnologia que nós estamos propondo. E aí